Vamos aplaudir aquele que é digno de glória, aquele que é digno de honra, aquele que é digno de louvor, aleluia! Aleluia, aplauda ao Senhor, você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez bem forte, com brados de vitória, tu és digno Jesus, nós vamos agradecer a Ele, vamos dizer, diga bem alto comigo, eu te agradeço Deus, diga mais uma vez, eu te agradeço Deus, porque o Senhor não se esqueceu de mim, aleluia! Eu te agradeço Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor, que é o que me faz crescer, eu vivo pela fé, e não vacilo, eu não paro, eu não desisto, eu sou de Deus, as palmas, louvão, Senhor! Eu te agradeço Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor, que é o que me faz crescer, eu vivo pela fé, e não vacilo, eu não paro, eu não desisto, eu sou de Deus, eu sou de Cristo! Você mudou a minha história, e fez o que ninguém podia imaginar, você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você, não sou do mundo, não! A honra, a glória, a força, e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos, é pra dizer, eu te perdi, eu te agradeço! Eu te agradeço Deus, Deus, que no deserto, não me deixou morrer, e nem se animar, e como aquela mãe que não quis dizer, você não se esqueceu, você insistiu! Você mudou a minha história, e fez o que ninguém podia imaginar, você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você, não sou do mundo, não! A honra, a glória, a força, e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos, é pra dizer, eu te perdi, 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 Nas minhas mãos É pra dizer Eu te pertenço, Senhor Nós te pertencemos, Jesus Aleluia Louvado seja o teu nome, Senhor Aleluia Vire pro irmão que está do seu lado e diga pra ele assim Meu irmão Fala pra ele bem alto, meu irmão A minha vida Nunca mais Será a mesma Porque Jesus Mudou a minha vida Aleluia Levante bem alto a sua Bíblia Se perto de você tem alguém sentado Coloque ele em pé E dê a sua Bíblia pra ele levantar Ou deixe ele segurar na pontinha dela E vamos proclamar o poder Inerente da Palavra de Deus Vamos dizer Esta é a minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer Hoje eu serei tocado pela Palavra de Deus Eu audaciosamente confesso Que a minha mente está alerta Meu coração está receptivo Eu estou pronto para receber A incorruptível A indestrutível Sempre viva Semente da Palavra de Deus Eu nunca mais serei o mesmo Nunca, nunca, nunca No nome de Jesus Amém Pai A Tua Palavra é viva Que nesta noite Cada coração seja esse terreno bom Onde a semente possa cair E possa florescer Senhor Conceda ao pregador graça Conceda-lhe a sabedoria Conceda-lhe um são Senhor Para que nesta noite nós sejamos Edificados, consolados Exortados pela Tua Palavra Mas ó Deus que ela possa continuar Trazendo salvação Reconciliação Não apenas para os que estão Dentro deste santuário Mas aqueles que pela tela da televisão De um computador De um telefone Estão participando desta reunião Em toda a terra Alcance-os ó Pai Em nome de Jesus Amém Queridos Deus tem nos dado a graça De conhecer pessoas tão lindas E Deus Nos concedeu o privilégio de conhecer Um casal tão maravilhoso O pastor Larry E a sua esposa Debbie E para nós foi um privilégio grande Principalmente as mulheres Que tiveram a oportunidade de ouvi-la Durante o congresso algumas vezes Hoje pela manhã o pastor Larry Ministrou Nossos corações foram tão edificados E mais uma vez Ele vai trazer A Palavra de Deus Aos nossos corações Vamos recebê-lo com um aplauso Aplaudimos a você também Vamos aplaudir esse maravilhoso casal Em nome de Jesus Procure aplaudi-los Honrando Você pode se assentar Nós temos todos os nossos tradutores aqui hoje Eu só tenho que apresentar para vocês A minha esposa Porque eu preguei para vocês Nessa manhã Mas minha esposa estava pregando em outra igreja Então apenas metade de mim estava aqui Então eu quero apresentar a outra metade Essa é minha esposa, Debbie Glória a Deus Eu amo vocês Eu amo vocês, famílias Eu não sei se eu falei corretamente Mas eu estou tentando Com meu português É tão bom estar aqui em Lagoinha É tão bom estar aqui em Lagoinha E para estar aqui com mulheres diante do trono Foi tanta honra Mas a maior honra para mim É estar aqui com meu esposo Eu compartilhei com você há mais ou menos um mês atrás O quão importante e especial ele é na minha vida Ele é um homem de Deus E ele me mostrou como amar a Deus E ele me mostrou como amar a Deus Ele é um exemplo para os nossos filhos Para os nossos adultos Para os nossos adultos E agora para os nossos bisnetos E agora para os nossos bisnetos E eu sou a esposa dele por 47 anos E eu sou a esposa dele por 47 anos E é tão bom Para mim apresentar a você e o meu esposo hoje à noite Para trazer a palavra de Deus Mas eu quero te falar Que nós estávamos aqui há um mês atrás E os livros acabaram E a sua livraria Seara restocou os livros Mas a livraria Seara reestocou os livros O livro do meu esposo é Telios, O Homem Completo E esse livro está disponível O livro realmente é um trabalho completo Do sermão que foi pregado hoje de manhã Do sermão que foi pregado hoje de manhã E também o meu livro E também o meu livro A Experiência da Mesa A Experiência da Mesa Também está disponível novamente E nós tivemos uma oportunidade tão incrível De sermos parceiros com Gustavo e Ana E o pastor Márcio E estar no seu ministério tão maravilhoso esse mês Obrigado pela sua hospitalidade generosa Nós iremos partir do Brasil em uma semana E nós passamos seis semanas nesse país maravilhoso Nós oraremos por vocês E nós oraremos por Lagoinha Porque Deus levantou vocês Para ser uma casa de luz nessa nação Para ser uma igreja que não se corrompe Plum line Que é do prumo Da palavra de Deus Que então segura um padrão De santidade Amém Deus te abençoe Glória a Deus Obrigado, pastor Muito obrigado, pastor Estou muito honrado por falar no seu pulpit Estou muito honrado por falar no seu pulpit Eu amo a sua igreja Muito Mas eu estou com medo de voltar Mas eu estou com medo de voltar Porque tinha um espacinho muito pequeno para me sentar ali Eu estou com medo de não ter nenhum espacinho na próxima vez Eu amo essa igreja Eu amo as pessoas dessa igreja Eu amo as pessoas dessa igreja Eu gostaria de levar todos vocês para os Estados Unidos Porque tem muita vida aqui nessa igreja To see you worship America needs this America needs this The United States of America Needs worship like that they have here So we need to get a lot of jumbo jets And take you back to America Então nós precisamos pegar vários containers E colocar todos vocês para levar para a América Oh, I love Brazil This morning I made an announcement That I've been all over Brazil And everywhere I go in Brazil The men are extremely handsome And the women are extremely beautiful So there must be a law Somewhere in the boundaries of this country Alguma coisa entre as fronteiras desse país That says if you're ugly You cannot come to Brazil So they sent the rest of them to the United States But more important than that Is the love of God That is in this church If people do not feel the love of God They will never see God Because God is invisible 1 John 4, 12 Says that nobody has ever seen God But if you love one another Then you've seen God If love comes from you People will see God If there is no love They will not see God I'm going to give you many scriptures tonight It's a different sermon than this morning So you'll have to either get my book Or get the CD from this morning Because I feel that to preach another sermon tonight Jesus preached three and a half years Jesus began his preaching When he was 30 years of age And he preached for three and a half years Two times Jesus mentioned the word church In Matthew chapter 16 verse 18 And in Matthew chapter 18 verse 17 But Jesus mentioned the kingdom of God Nearly 200 times The Bible is not a church book The Bible is a kingdom book The church is who we are This building is not the church The church is the body of Christ So in this city The church is everyone who has been born again The church is everyone who has been born again No matter what building they worship in Jesus spoke on the kingdom of God It was his first sermon Matthew chapter 4 Matthew chapter 4 Verse number 17 He preached on the kingdom of God He preached on the kingdom of God His very first sermon It was his very first sermon Acts chapter 1 Matthew chapter 1 Verse number 3 It was his last sermon It was his last sermon In fact, he spoke for 40 days From the time of his resurrection Until the time of his ascension Most of that time was spent in Galilee And he preached on the kingdom of God In Matthew 4.23 In Matthew 4.23 He went to all of the villages and towns of Galilee And he preached on the kingdom of God And he preached on the kingdom of God In Matthew chapter 9 Verse 35 He went to all of the villages And all the towns In Galilee In Samaria And Judea And he preached on the kingdom of God Everywhere he went He preached on the kingdom of God The Mount of Beatitudes Beatitudes Matthew chapter 5 Verse 3 In verse number 10 He talked about the kingdom of God In Matthew chapter 6 Verse number 10 He said you're to pray Daily pray Father Your kingdom come Your will be done On earth As your will is done in heaven Chapter number 6 Verse 33 He said seek first The kingdom of God And all of his righteousness And all of these things Shall be added unto you Pastor I don't think I've seen a church In all of the world That seeks the kingdom of God More than this church does Over 200 ministries Come out of this church The kingdom is much bigger Than this church Because your people Everywhere they go Are bringing the kingdom of God That's what Jesus meant When he said The kingdom of God is near Because Jesus was near Where Jesus was near The kingdom of God Was near So he sent out The 12 disciples Matthew chapter 10 Verse 7 And he said preach The kingdom of God Then in Luke chapter 10 He sent out the 70 The 70 And he said preach The kingdom of God Then in Acts chapter 1 He sent out the 120 And they preached The kingdom of God And they preached The kingdom of God Philip went to Samaria In Acts chapter 8 And he preached The kingdom of God And he preached The kingdom of God Paul went to Rome In Acts chapter 28 And he preached The kingdom of God So everywhere Jesus went He preached The kingdom of God Why did he preach On the kingdom of God So much Matthew chapter 7 Verse 21 He preached On the kingdom of God Matthew chapter 8 Verse number 11 He preached On the kingdom of God Matthew chapter 11 Verse number 11 He preached On the kingdom of God Matthew chapter 12 Verse 28 He preached On the kingdom of God E em Mateus 13, versículo 11, versículo 19, versículo 24, versículo 31, versículo 33, versículo 38, versículo 41, versículo 43, 44, 45, 47, e 52. Ele pregou sobre o reino de Deus. Mateus 16, ele disse, eu vou construir a minha igreja. Ele disse, é a minha igreja. Ele não disse para os pastores, é a sua igreja. Ele não disse, Larry Titus, é a sua igreja. Ele não disse, Larry, construa a sua igreja. Ele disse, é a minha igreja. Eu vou construir a minha igreja. Ele disse, vocês construam o reino de Deus. Então, ele disse, eu te dei as chaves para o reino de Deus. Ele não disse chave, singular. Ele disse chaves. Ele disse a minha igreja. Mateus 16, 18. Eu tenho te dado as chaves para o reino de Deus. Everywhere you go, heal the sick, cast out the demons, cleanse the lepers, raise the dead. Everywhere you go, it was always the same message. Era sempre a mesma mensagem. Por que ele pregava sobre o reino de Deus? Porque o mundo was being run by the kingdom of the devil. 2 Corinthians 4, 4 Diz que Satanás é o dominador desse mundo. 1 João 3, 9 Diz que o mundo todo está sob controle de Satanás. Jesus mesmo disse João 12, 31 Satan é o dominador, o príncipe deste mundo. João 14, 13 Jesus disse Satan Satan é o dominador, o príncipe deste mundo. João 16 Versículo 11 Jesus disse Satan Satan é o dominador desse mundo. É por isso que eu estou te dando as chaves. Porque Eu quero que você Ponha todos os reinos do mundo Que estão hoje sobre o controle de Satanás Eu quero que você coloque todos eles debaixo dos seus pés. Então eu vou voltar para o céu E eu vou levar comigo As chaves do inferno e da morte Apocalipse 1, 17 Jesus disse Eu tenho as chaves Da morte e do inferno Hebreus 2 Versículo 14 Jesus disse Minha morte Eu destruí o poder da morte Jesus disse Eu tenho as chaves Plural Chaves Da morte E do inferno Nunca deixe que o diabo Diga para você que ele pode te matar Ou que ele pode matar sua família Diga para o diabo Que ele não tem as chaves Da morte Jesus tem as chaves Jesus morreu para pegar essas chaves Então o diabo não tem mais as chaves Aleluia Aleluia That's good news Boa notícia I got on a plane one day Eu entrei no avião um dia To fly to India Para voar até a Índia This was many years ago Foi alguns anos atrás Mas foi um pouco depois que uma bomba terrorista explodiu em um avião canadense It was an air India plane Flying from Canada to India E era um avião canadense voando para a Índia E a bomba explodiu e matou todo mundo que estava no avião Então eu entrei nesse avião Indo para a Índia Indo para a Índia E o diabo disse It's like he was sitting in the seat next to me And he said There's a bomb on this plane And this plane is going to crash And you're going to die I started feeling cold and clammy all over Then I heard the Holy Spirit speak to me Tell the devil He does not have the keys Tell the devil He cannot bring this plane down Because he doesn't have the keys So I said to the devil Satan You lost the keys You no longer have the keys Jesus has the keys And he is seated high above you Ephesians 1 chapter 19 and 20 Jesus said Way above The Father has raised me way above Every name that is named Every power I'm above Every power in heaven And on earth And on under the earth And the Father seated me At his right hand And I'm high above All of my enemies And that includes Satan Hallelujah So I have good news for you The Bible says We are seated with Christ In heavenly places Ephesians 2, 6 So if we are the body of Christ Ephesians 1, 22 Jesus is the head And we are the body Then where are the hands The body Then where are the feet The body The Father said to Jesus Sit down Sit down At my right hand And I will put all of your enemies Under your feet So Jesus sat down And he looked under his feet The church is his body We are the members We are the body He's the head We're his body Colossians says it Ephesians says it Corinthians says it We're his body So if the devil is under his feet And we are his feet Where's the devil If I'm What Where's the devil Satan is not under me Satan is not over me Satan is under me And I have the keys Now if Jesus gave the keys To the church Who has the keys Jesus or the church Who has the keys 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 Did Jesus ever take the keys back Jesus algum dia pegou essas chaves de volta No Did he take the keys back When he went to heaven No No He said greater things That these shall you do Because I'm going to my father And when I go to my father And I'm seated at my father's right hand And all the kingdoms of the world That are run by the devil I'm going to use the church To put the devil Under your feet Hallelujah Turn to your neighbor and say I have the keys Tell your other neighbor I have the keys So Jesus sent the disciples out In Luke chapter 10 Verse number 17 Verse number 18 Verse number 19 They came back rejoicing Jesus Jesus The demons are subject to us The demons are subject to us He said while you were casting out demons He said while you were casting out demons I saw Satan falling like lightning Then he said You will tread upon You will step upon Serpents Scorpions And the devil himself Because you will have power Over all enemy activity Nothing shall harm you So we were casting out demons And Satan is falling Because Jesus gave you the keys Hallelujah Is that good news? Is that good news? He said I gave you my name In my name you will cast out demons In my name you will heal the sick He said you will do greater things John 14, 12 to 14 Because I go to my father And I will send somebody back John 14 That is just like me But he's not going to be with you He's going to be inside you When I go back to the father The same spirit that I had Luke chapter 4 Verse number 1 Verse number 10 Verse number 14 Verse number 18 The same spirit that I had The same power that I had Will be in you The same power Hallelujah I have the keys Satan is continually trying to make you afraid We must think that he's over us He's not over us He's under us And I have the authority To bind him To chain him To paralyze him In the name of Jesus In the name of Jesus Hallelujah And several years ago I got a call very late Saturday night One a.m. in the morning Saturday night I'm not spiritual Saturday night at one a.m. in the morning I'm not speaking in tongues I'm not reading my Bible I'm not binding evil spirits I'm trying to sleep To get ready for Sunday And a lady called me She said I need you to come to my house My husband is full of the devil Oh, not at one a.m. I don't want to get out of my warm bed Go to your house Because I know who your husband is He is very full of the devil He was like He was like the most mean man in our city He drove a Harley Davidson He was very big and strong Much bigger than me Extremely muscular One day he went to many houses Down in our city And he put his fist through the front door Of many houses So the police came to arrest him It took many, many, many police to hold him down He was such a mean man And I When she called me And said My husband is full of the devil I felt confirmation in my spirit He's full of the devil I don't want to go to her house I got in my car I was so scared He was so much bigger than me And I put my foot on the gas pedal And my foot was shaking The car was lurching down the road like this I went to the house Walked in the front door He was sitting directly in front of me He did not have a shirt on His muscles were flexing These were his first words to me I could kill you What beautiful warm words To greet a person Who has committed your house I sat down in the chair In front of him Thankfully it was close to the door In case I needed to run And he said it again I could kill you I said no you can't Because the God in me Is bigger than the devil in you Then I thought to myself Larry that is the most stupid thing You could ever say Now this guy is going to kill you So I said In the name of Jesus Come out of him Satan He said No I'm not coming out I said Yes you're coming out He said I'm coming in you I said You can't come in me Because I'm full of the Holy Spirit And I have no room for you And I got up and I left Sunday night when I was preaching In the middle of my sermon I saw this man running right straight down the aisle toward me I thought to myself Oh God I hope he's delivered And he ran and jumped on the platform And he grabbed me And he said I want to be saved And he said I want to be saved 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 And he said Everywhere Satan is in control Jesus wants you to put Satan As you walk through the streets As you walk down the blocks Claim your neighborhood for Jesus As you walk into the schools Claim them for Jesus As you walk into the civic buildings Claim them for Jesus Joshua 1.8 Joshua 1.8 Every place the sole of your foot treads That have I given unto you Jesus said you'll tread upon serpents And scorpions And over all The power of the devil Over all the power of the devil You still tread on them To tread upon them Means that they're under your feet Because Jesus has given you the keys As soon as you prayed Daniel chapter 9 verse 23 God heard you As you were praying for Brazil God heard you Psalm chapter 2 Verse number 8 If you will ask a nation of me I will give you the nation All Brazil shall be saved Like all Israel shall be saved Hallelujah All Belo Horizonte shall be saved And Rio de Janeiro And São Paulo shall be saved And Campinas shall be saved And Brasília shall be saved Even the politicians The greatest miracle of all When God saves the politicians God is coming to Brazil And the young people Tell your son Tell your son-in-laws The young people Will be leading the revival For Brazil to be saved Hallelujah God is giving you the keys God has given you the keys Jesus said In my name I have given you the keys To bring the kingdom of God To bring the kingdom of heaven To the earth Let's begin to rejoice Praise God That God has given you the keys To the kingdom of God Hallelujah Raise your hands And raise your voices And let's begin to praise God Hallelujah Hallelujah We praise you God We praise you God We praise you God And we thank you God For all that you've done To release your power And liberating your power In your name When you sang the chorus When you sang the chorus You sang Romans 16, 20 The devil is under my feet Pastor I want to give you the keys Just as a symbol That God called you to the city Not to build just a big church But to see the kingdom Of the devil destroyed And to see the kingdom Of God established That the devil cannot even Enter to the boundaries Of the city Because your prayers Have stopped him Because your prayers Have paralyzed him That the word of God Has destroyed his power And the people That sat in darkness Have seen a great light Pastor Will you come and take the keys The kingdom of God God has given you The keys To the kingdom of God In the name of Jesus In the name of Jesus In the name of Jesus Hallelujah Oh, hallelujah Vamos nos colocar em pé Aleluia Vamos cantar de novo Debaixo dos meus pés Olhem para os seus pés E digam Pés Pés Tudo que estiver debaixo dele Jesus já te deu Olhem para mim Essa semente Essa semente É o poder da palavra Do Senhor Todas as vezes Que ouvimos a palavra Antes temos dito Eu sou O que a Bíblia diz Que eu sou Eu posso O que a Bíblia diz Que eu posso Eu tenho O que a Bíblia diz Que eu tenho Nosso maior inimigo Não é Satanás É a ignorância Por isso a palavra Diz Meu povo está sendo Destruído Porque ele falta O Conhecimento E o conhecimento Que ele está Debaixo dos seus pés Ele pode fazer Caretas para você Mas você não vai viver Por aquilo que você vê Você vai viver Por aquilo que você crê Por aquilo que você Você crê Olha o seu irmão E diga Meu irmão Eu creio Que eu sou O que a Bíblia diz Que eu sou Meu irmão Eu tenho O que a Bíblia diz Que eu tenho Eu posso O que a Bíblia diz Que eu posso Então nesta hora Num gesto de fé Comece a marchar Olhe seus pés Todo lugar Que você pisar É promessa do Senhor Já é meu Vamos cantar Proclame Vamos todos Declare com rostradia Jesus foi Jesus foi No terreno do inimigo Ele Tomou o inimigo Tomou o inimigo Tomou o inimigo Tomou o inimigo Debaço dos meus pés 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 Sábanas Debaço dos meus pés Jesus foi No terreno do inimigo Ele roubou o inimigo, roubou Jesus foi um eterno inimigo Ele roubou o inimigo Debaixo dos meus pés 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 Você pode crer no que o Senhor já fez por mim Pergunta pro seu irmão, pergunta pra ele Você pode crer no que o Senhor já fez por mim Curou e impor, transformou minha vida Colocou meus pés na roça firme Você pode crer no que o Senhor já fez por mim Pergunta pra ele, pergunta pra ele agora se ele pode crer Você pode crer no que o Senhor já fez por mim Você pode crer no que o Senhor já fez por mim Curou e impor, transformou minha vida Colocou meus pés na roça firme Você pode crer no que o Senhor já fez por mim Fechou! Veja o que Jesus fez Veja o que Jesus fez Meu corpo, meu corpo, meu corpo, meu corpo, meu corpo está curado Eu fui salvo Vem na hora Eu vou louvar o Seu nome Nunca mais um beijo serei Venha louvá-lo Veja o que Jesus fez Veja, veja Veja o que Jesus fez Veja o que Jesus fez O meu corpo, o meu corpo está curado, minha mente está sarada, eu fui salvo, bem na hora eu vou louvar o seu nome, nunca mais o mesmo serei, venha louvá-lo, veja o que Jesus fez, ele fez por mim, ele fez por você, aleluia. Aleluia, veja o que Jesus fez, outra vez, veja o que Jesus fez. Houve um instante, quando Jesus foi preso, Pedro nega Jesus, ele chega ao ponto de falar até, eu não conheço, tem aquela angústia ao coração dele. Jesus morre, mas ele ressuscita. Pedro, maculado pela culpa, ele achava que não tinha mais espaço para ele, ele até dizia, eu não faço nem parte mais, e foi para longe. Mas Jesus o encontra, ali no mar da Galileia, ele tem aquele encontro tão lindo com o Senhor. No dia de Pentecostes, ele é cheio do Espírito Santo, ele prega com tal autoridade e com tanto poder. dias depois, dias depois, ele vai ao templo, e ali na entrada do templo, era colocado, era carregado e jogado ali um homem paralítico. O lugar dele era ali. E quando Pedro entra, ele e João, aquele homem pede uma esmola, pede uma esmola, uma esmola. E Pedro e João dizem para ele, olha para nós, olha para nós, veja o que Jesus fez. Olha para nós, olha para nós, veja, 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 Pedro não era mais dominado pela culpa. Veja o que Jesus fez, ali estava Pedro, ele diz para o homem, olha, eu não tenho prata nem ouro. Mas aquele homem queria prata e ouro, queria uma esmola. Mas Jesus nunca quer dar esmolas. Ele não quer resolver qualquer situação superficial. Tudo que Deus faz é para permanecer. Ele estava Pedro, aquele homem que tinha tudo para viver, corruído pelo remorso. Eu imagino nos olhos de Pedro, o coração dele, por isso ele diz, olha, 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 olha para nós, veja o que Jesus fez em nós. Ele disse, olha, eu não tenho o que você está pedindo, mas o que eu tenho, olhe para mim. Olhe para mim, o que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho, eu te dou. Mas o que é mais precioso do que ouro e prata? Ouro e prata pode comprar todos os remédios, mas não compra saúde. Ouro e prata pode comprar a casa mais linda, mas não compra um lar. Ouro e prata pode comprar, ouro e prata pode comprar camas, mas não compra o sono. Ouro e prata pode comprar coisas. Mas o que o coração do homem precisa, ouro e prata não consegue comprar. Ali Pedro estava, olha para nós. Eu não sei quanto tempo demorou. Eu não sei quanto tempo aquele homem com as pernas mortas fitava, Pedro. Eu não sei. Talvez você que esteja nos assistindo pela televisão agora. Vendo toda a alegria que existe nesse lugar. Vendo as imagens que aparecem. Tudo que nós temos, é resultado daquilo que Jesus fez. Ah, se você soubesse, os pensamentos que ele tem a seu respeito. Ele diz pensamentos de paz. Ele quer que você seja uma testemunha. A testemunha é aquela que presencia. A testemunha é aquela que vê. A testemunha é aquela que pode proclamar. Veja o que Jesus fez. Veja o que Ele fez. Veja o que Ele fez. Naquela hora, Pedro olhou e disse, olha o que eu tenho, eu te dou. Em nome. Em nome de Jesus. Não era simplesmente o som. Não. O nome do Senhor. A autoridade. Aquilo que Jesus fez ali na cruz. A Bíblia diz. A palavra diz que o Senhor, quando fosse levantado. Atrairia todos a Ele. Quando você vê a cruz. Quando você vê Jesus. Quando você vê o preço que Ele pagou por você. Tudo muda. A palavra diz que o amor dEle nos constrange. Veja o que Jesus fez. E Ele fez por você. Só por você. Porque você é essa pessoa única. Aos olhos dEle. Esse pensamento que bate. Dizendo não há esperança pra mim. Não há solução pra mim. Eu já pequei demais. Quando você vem pro Senhor. Tudo muda. Tudo é diferente. E quando Pedro disse. O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus. Levanta. E quando Ele disse. Aquelas pernas mortas receberam vida. E diz a palavra que Ele de um salto. Se pôs em pé. E Ele foi entrando no templo. E sabe o que Ele cantava? Vem cá. Como que Ele cantava? Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Eu vou estar curado. Minha vida está sarada. Eu fui salvo. Bem na hora. Eu vou louvar o seu dom que. Nunca mais o mesmo sei. Venha louvá-lo. Veja o que Jesus fez. Mais uma vez que eu fale. Veja. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Eu vou estar curado. Minha vida está sarada. Eu fui salvo. Bem na hora. Eu vou louvar o seu dom que. Nunca mais o mesmo sei. Venha louvá-lo. Veja o que Jesus fez. Confere aí na sua Bíblia. Abra comigo. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Olha o versículo 7. Atos 3.7 até o 10. Diz o texto. Atos 3.7. Guilherme coloca o texto. Diz assim. E tomando pela mão direita. Ele levantou. Imediatamente. Deus. Jesus não faz as coisas a prestação. O tempo de Deus é. Agora. Imediatamente. Vamos falar essa palavra bonita. Imediatamente. Vamos soletrar bonito. Imediatamente. Outra vez. Imediatamente. Diz o texto. Imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo. Como? Como? Ele quis tirar todo o atraso. Ou seja, durante anos. Não tinha pernas. As pernas eram mortas. Ele entrou. Saltando. Quantos aqui que já tem a perna do Senhor curado? Que altura você consegue saltar? Entrou no templo saltando e? Louvando a Deus. E olha o verso 9. Viu todo o povo andar. E a louvar a Deus. Reconheceram o celeiro mesmo que? Esmolava. Semana passada. Foi um dia tão bonito para mim. Uma irmã. Que veio para Jesus. Durante 20 anos. 20 anos. Fala comigo. 20 anos. 20 anos. Ela vivia. No maior prostíbulo de Belo Horizonte. Na rua Guaicurus. O que você puder pensar. Mais terrível. 20 anos. Morando ali. 20 anos. 20 anos. Sendo apenas um objeto. Um dia. Um dia. A graça do Senhor alcançou. Ela veio para Jesus. Veio aqui para a igreja. Durante um ano. Cuidamos dela. Sua saúde foi restaurada. Sua saúde foi restaurada. Seus valores mudaram. Quando uma mulher. Que viveu 20 anos. Vem para o Senhor. No momento. Quando ela disse. Jesus entra no meu coração. Ela foi salva. Daquele instante. Aos olhos de Deus. Ela passou a ser. Tão pura. Tão santa. Quanto a Virgem Maria. É isso que Deus faz. Então vamos nos alegrar. Mas olha para os seus pés. Você tem que saltar agora. Esse homem aqui. Diz o texto. Que ele entrou. Saltando. Vamos falar. Saltando. Então olha. Ele vai pular mais alto aqui. E se você conseguir pular mais alto que ele. Vamos ver. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado. Minha mente está sarada. Eu fui salvo. Pena. Eu vou voar o seu nome. Nunca mais o fez você. Veio a do pago. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Veio a do pago. E me amarrou. Veio a do pago. Veja o que Jesus fez Veja o que Jesus fez Meu corpo está curado, minha mente está sarada Eu fui salvo, bem na hora eu vou louvar o seu nome Nunca mais o mesmo ser Venha louvado, veja o que Jesus fez Eu fui salvo, bem na hora Coloque suas duas mãos sobre seu coração Todo silêncio A hora da salvação é agora Algumas pessoas dizem assim, não chegou a minha hora Mas a hora da salvação é no momento quando você ouve A palavra diz, hoje se ouvir-te a minha voz Não endureçais o vosso coração A hora da salvação é quando você ouve A hora da salvação é agora Por isso, feche seus olhos por um instante Eu me identifico com você Eu queria que você orasse comigo Eu vou pedir que toda a igreja ore comigo Identificando-se com milhares Que nos assistem agora Que nos assistem agora E com você Diga assim, Senhor Jesus Eu sei Eu sei Que tu estás aqui Bem perto de mim Mais perto Do que o ar que eu respiro Eu reconheço Que sou um pecador Estou longe do Senhor Mas nesta hora Mas nesta hora Eu ouvi Que o Senhor morreu Na cruz Em meu lugar Eu abro meu coração Arrependido E eu te peço Ó Jesus Entra agora Na minha vida Eu te recebo Como meu Senhor E meu Salvador Jesus Eu andava com o Senhor Mas caí Me desviei Como Pedro se desviou Mas agora eu volto Buscando o teu perdão O arrependimento E uma nova chance Continue com seus olhos Fechados Porque eu quero fazer Uma oração Só por você Por você Que pela primeira vez Orou dizendo Jesus Entra na minha vida Jesus Eu te recebo Como meu Senhor E Salvador Por você Que nesta noite Hoje Quer ver O que Jesus Não apenas pode fazer Mas aquilo que Ele Quer fazer Na sua vida Você que hoje Entrega a sua vida A Jesus Você que o recebe Como seu Senhor E Salvador Ou você que volta Para Ele Se reconcilia com Ele Aí no seu lugar Só o Espírito De Deus Andando em nosso Meio agora Somente Ele Eu vou pedir Eu vou pedir que você Que hoje entrega A sua vida A Jesus Ou você que se reconcilia Com Ele Levante bem alto Uma das suas mãos Sem constrangimento Algum Eu quero ver A sua mão erguida Para orar por você Agora Pode levantar Mais alto Que você puder A sua mão Ninguém é sentado Só quem estiver Com crianças Fica sentado Mas todos em pé Esse é o momento De batalha espiritual É o momento De guerra Mas é o momento De muita vitória Amém Pode abrir os olhos Eu vou pedir Que todos vocês Que levantaram Suas mãos Só vocês Ninguém vai andar Agora Só vocês Eu quero que você Deixe o seu lugar E venha até aqui A frente Esta é a hora De Deus Para a sua vida É a hora De você ver O que Jesus Não apenas Quer fazer Na sua vida Mas é a hora De Deus Para você Venha É a hora De Deus Para a sua vida Esse é o momento Dos céus Para você Esse é o momento De Deus Para você Seja um homem Uma mulher Um jovem Uma criança Cada crente Que está aqui Olhe para a pessoa Que está aí Ao seu lado Pergunte para ela Você já viu O que Jesus fez Na sua vida Você já é salvo Você já recebeu O perdão dele Seu nome já está escrito No livro da vida Esta é a hora De Deus Esta é a hora De Deus Para a sua vida Deixe o seu lugar E venha Deixe o seu lugar E venha Cada crente Orando Esse é o momento Dos céus Todo silêncio Até os músicos Querido Talvez você esteja Dizendo Pastor Um dia Minha hora Vai chegar Mas a sua hora É agora A sua hora É agora A sua hora É agora O seu dia É hoje Talvez você esteja Dizendo Pastor Semana que vem Mas a sua hora Mas a sua hora É agora Esta é a hora De Deus Para você Pode chegar Vem Só Jesus Vamos falar o nome Dele Jesus 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 Vamos cantar Vamos cantar o nome Dele Dizendo Jesus Jesus Morreu por mim Jesus Jesus Hoje Ele vive em mim Vem 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 Jesus Jesus Morreu por mim Proclame Morreu por mim Morreu por mim Morreu por mim Jesus Morreu por mim Outra vez O nome Jesus 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 Vocês que estão aqui, fiquem em pé por favor, pode ficar Chega aqui bem pertinho de mim Muitas vezes as pessoas dizem que homem não chora Mas homem que é homem, é o homem que chora É o homem que se entrega a Jesus E ele disse, bem-aventurados que choram Porque serão consolados Tudo será tão novo para vocês Tudo será tão diferente a partir de hoje Pode chegar aqui, pode chegar bem perto de mim Tudo Esse homem que viveu durante anos se arrastando Ele voltou para sua casa andando Talvez você não tenha sido um paralítico fisicamente Mas a sua vida parou 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 por causa das drogas Parou por causa de tantas situações que te amarraram Mas Jesus Cristo disse Aquele que vem a mim De maneira alguma eu lançarei fora E ninguém o arrebatará das minhas mãos Nesta noite o fato de você abrir o coração E falar, Jesus entra na minha vida Ele entrou E nunca mais Ele vai sair Esta É a escolha das escolhas da sua vida Por isso igreja Estenda as mãos agora Sobre os que estão aqui Você não precisa repetir esta oração Mas milhares e milhares de pessoas Estarão orando por você E você aí na sua casa Pode ser incluído também Talvez fisicamente você não esteja aqui Você esteja tão longe Em algum país Eu não sei Mas eu sei Que nesta hora Se você abrir também o seu coração para Jesus Ele vai entrar Ele vai te receber Vai zerar a sua vida Vai oferecer a você esta oportunidade De viver o sonho de Deus aqui na terra Vitoriosamente Não mais dominado pelas trevas Mas debaixo dos seus pés Você caminhará De vitória em vitória E de glória em glória Esse telefone que aparece agora 031 Porque estamos em Belo Horizonte 3429 9550 Ligue 3429 9550 Queremos orar Queremos abençoar O seu coração Igreja Ore comigo dizendo Senhor Deus Estes corações Se rendem ao Senhor E na autoridade Do nome de Jesus Quebramos destas vidas Todo o poder das trevas E na autoridade Do nome de Jesus Ligamos Cada um destes corações Ao teu coração Para que a partir de agora 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 Possam viver Como filhos E filhas do Senhor Em teu nome Amém A vida de você Foi ligada A vida de Deus Tudo será tão novo Para você Tão novo Que hoje à noite Até uma nova família Você terá Eu vou pedir Que a igreja Não vocês Levante as duas mãos Para o alto Toda a igreja E eu quero que você conheça Uma família Que você tem A partir de hoje Uma família carinhosa Uma família meiga Uma família Que você vai poder Contar com ela Até uma hora da madrugada Não importa o horário Eu vou contar com a igreja Até três Quando eu falar três Eu vou pedir que você vire Para você conhecer Sua nova família Toda a igreja contando comigo Bem alto Um Dois Três Vire agora Vire 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 Sem qualquer falsidade Abençoamos você Te abenço Te abençoa A glória Do Senhor Uma família Vivendo um compromisso Do grande amor de Cristo Eu preciso de ti Querido irmão Preciosas para mim Querido irmão Vamos aplaudi-los Bem-vindos à família de Deus Aleluia Aleluia